E aí David's Love Funk, cê é louco hein cachorreira, vai mais isso não cachorro, assim as mina não aguenta DJ Aladdin, o gênio dos beat Bom dia pra nós, abra a janela e o clima é de domingo Na garage, tiro do plástico meu esportivo Nas cidades, jogo o que dá sorte, piteira de vidro Não tenho tempo pra ficar triste, eu sempre me divirto Que o meu coração partiu em dois pedaços Um lado pra esputar e outro pra carrocar Vou fazer o que, sou diferenciado Não tenho mais tempo pra ficar desocupado Lembro daquela noite, 70, não vim se despedir Mas toda vez que me olhava, cê só prolongava esse nosso fim Para de estourar xandão, pra tentar vir mudar o clima por aqui Sei que só felicidade, esse olhar sincero se resume a mim Olha pra minha cara, rico bem novo, vê se eu quero ter namorada Ronco e me divirto, gasto dinheiro e tenho várias Para de graça, nessa ideia de vir disputar Não tenho motivo dessa briga, se minha land tem mais sete lugar Ela se mora, se sente meu cheiro Fraga essa cara, te bato saudade Lembra daquela foto no espelho Memórias fortes, foram eternizadas Ela sonha comigo, vai pras baladas pra tentar distrair Mas quando deita na cama, meu rosto na mente Não te deixa dormir, eu sigo o pé no calmo Sempre semblante e fichado Minha defesa é Deus e eu mesmo De acaso é um cromado Segunda, segunda, mais sexta Sempre tô culpado A novinha que eu gosto muito brota no barraco Se surpreenderam que o barraco virou a pena análise Se surpreenderam, menti de rico e a cara de tralho Fiz uma tatu, se apaixonou na pele, foi lançado E ao vivo e corizo uma história bem melodramática Onde a panóis abre a janela e o clima é de domingo Na garagem tiro do plástico, meu esportivo Nascer da jogo que dá sorte, pita irá de vida Não tenho tempo pra ficar triste, eu sempre me indivíduo Diretamente, restante lovefuck DJ Aladdin, o gênio dos beat E aí, Davids Love Funk Cê é louco, hein cachorrinho? Alô, alô, maloqueiragem que nos acompanha E na previsão de hoje marca 90 graus na grande São Paulo Hehe, e na quebrada tá mó lua E ô de lá, qual que é o peão de hoje? Já liga o gemme e traz minha dose Faça o favor E aí meu bom, cola na grade É, qual é o peão? Sem novidade Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Aquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Louco seria assim, mas tivesse parado Olha os pretinhos de fé de ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na dega pra tomar dose Vários falou, olha o traje do truta Uns falou mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada E sou cria de rua na labuta Dentro do meio se serviu a carapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Dois botão, duas corda pra fora Dois capão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus, eu digo amém, agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja, perreco, tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade Sem berço de ouro, sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vindo amado aqui Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade Sem berço de ouro, sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vindo amado aqui Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Caralho É o Cote Então pega a visão Eu já mandei separar os ouro que as prata tá limpando Hoje eu tava apresentável, hoje o baile tá focando Minha noite já vamo em busca, três horas finalizamos No palco joga calcinha pro revelação do ano E o after que o melhor curte tem vara siliconada Traz as gata que eu tô hook, tá canelas, pau e água Ela é rei do futebol, igual eu sorri da balada Calma amor, espera instante, a ligação é da cunhada Não moio, tá favorável Eu vim te leleco no bolso e eu sei bem com o que gasto E olha quem chegou, é o cotim de importar Do trouxa sexo, as ladies de bubu e salto alto Acordo com várias delas, rodeado na cama Não sei o nome delas, mas eu sei que é tudo da Má de luxo, quem sabe, sabe Liga a hidromassagem, mete, mete sacanagem Ela senta de mar As piques cantando, fica pampa e flat Bandei pra sua esperança, ele ficou que me trouxe lembrança de um passado antigo Sou geofar com força, abião de garoto, elas ficam mais lucas Na Itá, tipo o Silvio Santo jogando dinheiro ao vivo Basta do jeito do mal Fala aqui comigo, foi inesquecível Tira uma brisa, uma prós Entra na sua mente, meto do infalhe Basta do jeito do mal Fala aqui comigo, foi inesquecível Tira uma brisa, uma prós Entra na sua mente, meto do infalhe Eu já mandei separar o soro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá focando Meia noite já vamo em busca, três horas finalizamos No palco, joga calcinha pro revelação do ano Eu já mandei separar o soro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá focando Meia noite já vamo em busca, três horas finalizamos No palco, joga calcinha pro revelação do ano E aí, Davids Love Funk Cê é louco, hein cachorreira? Vai mais isso não cachorro, as minhas meninas não aguentam É o botim, então pega vizinho Tô te entendendo Diretamente é, restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Pra começar a noite pode trazer pra mim um whisky escoceis Pra começar a noite, baby, hoje eu te busco às seis Finaliza a pernute, quem sabe eu te como outra vez Feliz quem foi, adeus memórias, não volta o que nós fez É nesse negócio, mas com ela eu topo Traz que está o copo, pra nós duvidar Vela queimando perfumar Dentro da puro sangue os vidro vai embaçar Aumenta o som pra ninguém escutar Geme bem alto, pode me arranhar Já rasguei sua calcinha, deixei minha marca Pra quando ela olhar e lembrar Diz que é masoquista Gosta de tapa na cara e adora quando na sua face nós pisar Mas quando cê sai do carro eu abro a porta, cê é minha van vida Hoje come na minha mão e não tira meu nome da ponta da língua Diz que é fã de emoção a 300 por hora, eu sei que cê grita Pode gritar, bandida, não vou te escutar Minha Ferrari é V2 e louca, logo vou voar Tipo plana no alto, motor de jato, cipá Cipá, tá ligado, né? Como que é? Pra começar a noite, pode trazer pra mim uísque escoceis Pra começar a noite, baby, hoje eu te busco às seis Finalizar por noite, quem sabe eu te como outra vez Feliz quem foi, adeus memórias, não volta o que nós fez Pra começar a noite, pode trazer pra mim uísque escoceis Pra começar a noite, baby, hoje eu te busco às seis Finalizar por noite, quem sabe eu te como outra vez Feliz quem foi, adeus memórias, não volta o que nós fez Jogo o bonezinho pra trás, da Luiz Vitão Hoje quem dera a bíblia igual o patrão Tudo de grife dos pés a cabeça, mas minha humildade é meu maior Milhão, fala em milhão, já tem uma par na minha ganta E nem quero mais dessa porra Quero a saúde da minha família E a felicidade da minha curva E meus pivete cresceram felizes Porque tem um pai presente Aí depois que eu matar essa esposa É que eu sigo em frente Sou ser humano também Resgate da gata que me faz bem Resgate da gata que me faz bem Pra começar a noite, pode trazer pra mim uísque escoceis Pra começar a noite, baby, hoje eu te busco às seis Finalizar por noite, quem sabe eu te como outra vez Feliz quem foi, adeus memórias, não volta o que nós fez Beats Beats 4, 4, 4, 5, 6, 6 Me dediquei pra essa relação Fiz de tudo pra ser um cara Tá ligado? E ela não valorizou Uma Quer terminar, mas como assim do nada? Eu já não saio, sumi das baladas E por você eu decidi mudar Pode apitar, voltei pra revoada É que eu voltei pras puta Acordei com você, com no colchão Doa no chão Se eu tô assim, a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor É que eu voltei pras puta Acordei com você, com no colchão Doa no chão Se eu tô assim, a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor Relacionamento complicado, não quero saber de nada Quantas vezes eu caí no golpe da malvada Acreditei na mão, abandonei a revoada Era tão bom, mas muito não Sequência de festa, de fã Pernoite na praia, vagabundo bom Se ela perde, tapa, não bate na bunda Eu bato no ar, se ela perde, que afunda Infelizmente, ou felizmente Eu voltei pras puta Acordei com você, com no colchão Doa no chão Se eu tô assim, a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor Nós fiz pra permanecer por tanto tempo Virou amizade, o que nós chamava de relacionamento Simpa, nem tinha sentimento Brigas, intrigas, sem argumento Nasci pra putaria, mas sossegar eu tento Sei de uma só, mas é o segundo casamento Tipo Fábio Júnior, mas sorte que eu tenho vento Mas isso pra mim é o de menos Por isso foi que eu voltei pras puta Acordei com você, com no colchão Doa no chão Se eu tô assim, a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor Por isso que eu voltei pra rua Tô na madruga Vivei minha vida intensamente no S da curva Amanheceu uma chuva Eu ainda de lupa Pra despistar o rastro da farra Que eu fiz com as maluca Dia de semana, como fosse feriado Tão cheio de grana, eu ando muito barrufado Cê achava mesmo que eu ia ser namorado Cuidado com essa amiga que cê deixa do seu lado Jogou, tomou Caiu na minha base, é saco E a ex perdeu Por isso foi que eu voltei pras puta Acordei com você, com no colchão Doa no chão Se eu tô assim, a culpa é sua Poderia ser você, mas fiquei só Tô bem melhor Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto com a onda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí, tá de gente que iria Sem filtro parece a Hornet Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de dez sereia pro corril dos tubarões Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandra aqui de juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco na leste Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de quarenta pés E no couro do preto com onda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí, tá de gente que iria Sem filtro parece a Hornet Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco tá leve E aí, Davics Love Funk Como bem como ninguém Postura, chucra, trajado, um nojo Meia noite e pouco eu te busco de bens Olá Mercedes, abri o teto Hoje tá molo e ela quer quicar Caburo back, espanca na bet Noi posta na net que é só pra roncar Minha cota, tô triplicando nas notas pra não declarar Na ola, final de ano é tempo de bebê morar Minha cota, tô triplicando nas notas pra não declarar Na ola, final de ano é tempo de bebê morar Natalzão, tá aí, foguetão na pista Deu a hora, é baile, MK, casinha Natalzão, tá aí, foguetão na pista Deu a hora, é baile, MK, tá legal Deixa eu viver meu sonho Lamborghini Aventador Faz um tremor na sua cabeça Abra a capota, estica Sente o ronco da riqueza Diagnóstico pro meu time É comer muita buceta Jogo a vida pro ar, tipo MC Kevin Nem pra que sereja Desde menorzinho na pista Traficando melodia Quem pode mais chora menos E se eu já escutei um dia O diabo dá o prato Mas não te obriga a comer Já passei muita vontade Tenho sede de vencer Várias coleção de roupa cara Na garagem, mais 15 esportivo Ouro, rosete, presente pra gato Mas eu marento, ela dá um sorriso Senta-me olhando, é uma perdição Ainda mais quando ela bebe O beck na estante e o vapor no chão Hoje a noite falou Nós tem de tudo Que atrai as felina É os donos da noite Nós não se intimida Festa de chefe Que traz adrenalina Não quero só uma Me amarro nas prime Joga o dinheiro pra cima Ela gosta desse clima Hoje tá com os 4M Deixa que nós patrocina Poucos manos, várias mina Nós é a mina de ouro Só plantamos a semente Que nos fez virar o tesouro Nada vai me desviar do foco Lucrando milhões com meus negócios Mais de dois milhões em carro e morro Hoje são vários querendo Nós tem de tudo Que atrai as felina É os donos da noite Nós não se intimida Festa de chefe Que traz adrenalina Não quero só uma Me amarro nas prime Natalzão Tá aí Foguetão Na pista Deu a hora É baile MK Casinha Natalzão Tá aí Foguetão Na pista Deu a hora É baile MK Tá legal Várias coleção de roupa cara Na garagem Mike's esportivo Ouro rosete Presente pra gato Anjo marreto Ela dá um sorriso Senta me olhando É uma perdição Ainda mais quando ela bebe O beck na estante O vapor no chão Hoje a noite Favorese O barulho daqui só ele é longe das neuroses Baco com as primas jogar no pacote O lance espirra porque a firma é forte Nós leva a vida nessas mesmo Só bigode Marola forte que daqui tá sempre escura Ela pensou que é brincadeira Chegou em Angra Ela viu a fartura Tem um montão de bebida na vida Antes que fala eu já cuidei da minha família Não é da saguna Mas eu procedei em dia Bem novinho e comemos Hashtag no carinha Agora dessa eu não quero saber de nada Até se pina é a saúde garrafa Ela ficou de boca aberta quando eu passei De Lamborghini Ela ficou maluca quando viu os Natata Eu e o Gugu De Lamborghini De Lamborghini Ela ficou maluca quando viu os Natata Eu e o Gugu De Lamborghini Pedi pro Papai Noel Um foguetão de Natal Ele trouxe Porsche, elas e uns milhão de real Todo dia é ano novo Todo dia é carnaval Quem passou necessidade Hoje ajuda e é normal Pra tu ver que o mundo gira Pra provar que é nós agora Eu trombei com aquela mina Lá da época da escola Era a mais gata da sala Tá bem feia e agora Me tirava de maluco Hoje passa ela me olha De Lacoste e o Fábio Ziscão Isso aqui não é Playland É favela, sangue bom Trapilado, sobe, vaja Cinco prima do ravel Mas não é pra mim não Ela posta o fly Só divulgando o baile que eu vou tá De pouca roupa, grife, JK O tubarão chegou de Lamborghini E o wig de Porsche E nós sabe roncar Essas menina é tudo atriz Só quer fuder escutando atriz E já que tudo aqui tem um preço Nós tá com dinheiro e família feliz Hoje é nós e amanhã é nós de novo E quem diria e verá onde nós tá Tuzando garipando, mas chegou a conquistar E não vai ser hoje que eu vou desprezar Dingobel, dingobel Muita prosperidade Diz que é o papai noel dos menores da comunidade Eu vou de jet com tutama de 4 puta pra cada um dos meus parceiros Lá dentro da AQ4 ela põe a mão no saco na intenção de ver o brinquedo E vai ser notizando, mostrando do que tem É base, tá com o maloqueiro que porta de cem Eu vim pro venti, tá com a farei Pra ele é que fica Na brisa, tá vai Vinte e vinte e quatro M Começando o ano vem Pensam já até me convém Tudo que eu pedi amém Quero a geladeira cheia Puta bem de sobremesa Foda-se a inveja lê Bolando meu pé de roi O som dos fogos Let's go no carro Fim de ano, cê já sabe Bolso cheio, tá o placo Trouxe de metro com essa safada Motão é caro, gozada na cara Pede dinheiro que o rio antes paga Se veste cara, mas não vale nada Joga ouros na estrada Gugu traz as malas Só tem dólar, só tem dólar, riguara A nós faz fumaça Forga na sacada De vista em frente ao mar Ela vai me mamar Mano, baseado Sexta-feira, mano Sete de outubro Pô 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 Pô, que tem, mano Várias mensagens E aí, Davids Love Funk Cê é louco, hein cachorreira? Me batida novamente Maior dúvida Meu dinheiro não vai me trair E o amor não vai pagar minhas contas DJ V Eu tenho que confessar Difícil se acostumar Se o barco balançar Quem que vai ficar? Sempre vai doer a despedida O final vai me deixar ferida Vou viver minha vida Viver como nunca Intensativa, rotina pela madruga Maior perca de tempo Foi essa filha da puta Tem peço que entenda Mas pelo menos me escuta E tipo chuva de verão Leve passageira Noite de sexta-feira Mensagens no celular Saudade da noite Que vivem da maneira Que cê me olhava Jurando até me amar Baby Não quero ter razão Eu prefiro minha paz Até mais até então Meu coração está vazio Demorei tempo Não reparo Eu fiquei frio Mal acompanhado Eu prefiro andar sozinho Lembranças da gente Louco, consciente Mas pra frente Pode ir pá Mira no pódio E fica rico Ela esperando a sorte Nas horas iguais Lembranças da gente Louco, consciente Mas pra frente Pode ir pá Mirei no pódio E fiquei rico Ela esperando a sorte Nas horas iguais Eu tenho que confessar Difícil se acostumar Se o barco balançar Se o barco balançar Quem que vai ficar Sempre vai doer a despedida O final vai me deixar ferida Vou viver minha vida Viver como nunca Intensiva, rotina pela madruga A maior perca de tempo A maior perca de tempo foi essa filha da puta Nem peço que entenda Mas pelo menos me escuta E tipo chuva de verão Leve passageira Noite de sexta-feira Mensagens no celular Saudade da noite Que vivem da maneira Que cê me olhava Jurando até me amar Baby Não quero ter razão Eu prefiro minha paz Até mais até então Meu coração está vazio Demorei tempo Não reparo Eu fiquei frio Mal acompanhado Eu prefiro andar sozinho Lembranças da gente Louco, consciente Mais pra frente Pode ir pra Mira no pódio E fica rico Ela esperando a sorte Nas horas iguais Lembranças da gente Louco, consciente Mais pra frente Pode ir pra Mirei no pódio E fiquei rico Ela esperando a sorte Nas horas iguais Ela não valorizava Mano, eu tive que mandar machar Tô perdido, jogado no mundo Gato, eu quero ver cê me achar Ocupando seu lado na cama Tem outra mentindo que ama Todo dia novidade Lucrani pensando Quantas puta eu quero comprar Na sola do pé Que a vagabundagem Guardou todo o sentimento Do meu coração Foi tanto tempo perdido Parece que nem teve conexão Se ficar sabendo algo de mim por aí Finge que nem ouviu Finge que ninguém viu Eu na solidão Jogadão Cas bebê Do bondão Finge que nem ouviu Finge que Finge que ninguém viu Eu na solidão Jogadão Cas bebê Do bondão Finge que nem ouviu Finge que Finge que ninguém viu Eu na solidão Soledão Cas bebê Do bondão Novamente nós dois deu errado Batemos na tese Mas no mundo o fato que nós tentou Nosso instante tinha algumas fotos Infelizmente tudo que restou Não guarde mágoas no seu coração Baby Porque eu já te tratei Gua Leir A sua memória Deixa eu lembrei-te Que eu não vou voltar E agora Vai me ver passando Caspirante Controla Faça o que eu quiser Que a vida ganhe Na rola Vai me ver De jet ou de lanche Desfrutar da vida Mas Dessa forma Troca avança Jogadão Cas bebê Do bondão Finge que nem ouviu Finge que Finge que Ninguém viu Na solidão Jogadão Cas bebê Do bondão Finge que Nem ouviu Finge que Finge que Ninguém viu Na solidão Diretamente Gestalt Love Fuck DJ Aladim O gênio dos Bitch Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta nós não vale nada Em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser chutado Porque hoje é sem amor, modo avião ligado Minha ex guarda arrancou, me perdi por esses lados E hoje eu vou que vou te quebrar bem destacado No meu camarote só vai encostar os machigados Olha que brisa hoje como até a paniquete Ela vai mamando até capitólio dentro do corvete Me surpreende, ela manja bem pagando o rumo Shhh, deixa quieto Para a droga, sas negras Oi, ela chora, implora pra tentar um vinco Ela quer ser a primeira, andar no jet 325 Tem que ter a bunda maior que o ego pra sair comigo Oi, tem que ter a bunda maior que o ego Mara os milhão na minha conta Eu não sei bem o que gasto Mas eu sei bem que faturo Vou ser finito e escolacho Ventilos, só ideia, boa pá Nunca esquenta a cabeça, carta branca em qualquer lugar Todos me respeitam e o cruzeiro do Neymar Desenta e eu vou Quem que vai gostar comigo? Então faz o favor de não roubar brisa Quando eu tiver a todo vapor Corre nas gostosas e tá ligado? Lucão de licor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta Nós não vale nada Em Goiânia eu sei que tem varas gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós, então avisa Que a rocaria hoje vai ser nível hard Vou botar duas por centais, chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro, por cento da fama Nunca tinha visto o valor no diamante da lama Se quer saber qual o destino no final de semana Vou tá perdido em garota no encontro das lanchas Mas nas antigas ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor, sem sentimentos Sem amor, mas nunca sem dinheiro Pouquidade, muito veto E só pra começar nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Cada dia uma aventura Benefícios do dinheiro Recalcada, turou, surto Fiquei rico muito cedo Tô enjoado das portas Descendo pra garatar Duas telas, dois iPad Boto o Tigre pra rufar E nem parece Liga na marina, desce o jet Dos menor nós é os carro-chefe Perguntar pra elas quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo, conquistando tudo Na boca de quem não presta, não virou trafica Cês pode até falar mal, mas no fundo admira Lanchado e setenta pés rodeado Cê pode falar de amor Coração calejou Sabe que eu não tô bem No tempo que passou Não tenho mais contato A data com seu nome Cobre com palhaço Saí da quebrada Mudei de interesse Que o beconde eu morava Aguardava momentos De nós dois E se não fosse os truta Várias madrugas E quarenta e três doses Do licor de veneno Quase que o barca afunda Filha da Não esquece que a vingança Igual a ouro e nem ferruja Pra quem falou que chumbo trocado não dói Pega a garrafa azul Joga blue Por cima da cicatriz E se fumar um can que vai lembrar de nós De peão na sul De juju De africate ruim Lembranças são passadas e andam como o vento Três meses solteiros Um homem mais feliz Virei cachorro louco então mastigo mesmo Posso de pê-de-grito Tá em bebê Olha o neguinho Tirando onda Quem tá dormindo Que paga a conta Enquanto isso eu maloqueiro vou pro litoral Banquete de pirata é piranha com sal Nós tá tirando onda sem gastar o real A fama atrás de brinde a vida é surreal Essas maloca de samba É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Diretamente é E aí Davids Love Funk Cê é louco hein cachorreira Faz mais isso não cachorro Assim as mina não aguenta Deve tá ouvindo isso aqui tudinho mijando o Guaraná Eu não tô te entendendo DJ WN Pode acreditar Soprando fumaça pro ato do lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, o jante, o negato, eu vou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Então vem jogando avanço Pica e passista e o malandro Intimista ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponta o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrícia joga o cabelo Os menores embaçam Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa do jeito Esquiva dos peitos pra fora E sabe que nós embaçam Tropa do cara na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo Os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo E também na RJ Que o preto tá com as branquinhas Na praia do rosa E eu vou dar dobo com a pirinha Se for faixa rosa E aí nem vem pra na minha Que eu tô solta agora E fuma um bonde tirando o lazer Topinho do Spotify Brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho Eu vou fazer o que? Oh Harry Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Lanças pura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de que Van Gogh só aqui com a voz E a lobby é o ateliê Da ZO pra Leste Trânsito estressa e acende o V DJ W é nem só W na PM O DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar O que acontece ali não sai Mike Bop tá aí né Só quem quiser que cai Com os de pé eu fico high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com slow bone Rezando pra Deus pra não cair em tentação Vou sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo um doze Vixe Esse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com uma roca E o pai dela na mão neurosa Achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as mortes Pagou de louco, falava de da pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco, boque é teu corpo Sou outro moço Sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas fique em paz Eu sei que nessa vida uns nem outros e gosh Eu sei que nessa vida uns nem aos BI Uns tá só pra curtir NÓS, tá querendo mais Nós vamo nesse pique de saúde لهz Mas fique em paz Hoje vai ter festinha Ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Draki Ultimédio final da transmissão da Jumps Mas fique em paz, hoje vai ter festa e ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Jumps Nesse pica até o sol, ó, ó Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nesse pica até o sol, ó Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nóis em pica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nóis sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nós proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nóis sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Viver na vida sem limite Cansado de exame no xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na Drift branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e raiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco O bote dos marretana Não soca fofo Fogo se nariza Foi dado a largada Vem se a mãe tão partindo pra revoada Vai danar por vira bolo E a conta bonada Sem precisar Ganha a mega dobilhão Vai ser pé na areia De final de ano Montado numa lancha De quarenta pés E no couro do preto Quando há de ouro branco E os vagabundos sorridentes Filmam os topless E o WNV aí Tá de chance que ir Sem filtro parece a hornete Moleque habilidoso Faz um volta-fita E essa manobra Me lembrar do Kevin E foi mais de dez sereia Pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar Uma coisa linda Mandrake de Juju Canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se move fica louca Com os caras da leste Vou jogar MD Pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta Quem banca Quem conca Quem chama elas Pra ficar Mac Aqui é 01 Marquei ponto na noite E os moleque louco Ale Ó como que os maloqueiro tão Yeah Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás Eu contava a boa reta Só vi fumaça Pensou menino O gão solteiro Tá com mais de 40 bandidos E o tubarão Que escutava na antiga Usando um do Spotify Hoje é meu mochilinho Não parei nem perdi o foco Não escutei a bobeira dos outros Agora que a neta é monopólio Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena E placamos mais um hit novo Já virou os caras do problema Vá foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas Não quero saber de nada E aí barman Vê se completa minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os ritmistas bagunçando pela hora Pique Marujo tocar um set na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso parque é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou combinar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiros E a praia vai virar favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo Quebrada Vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Você não me via aqui Vai Se diverte com os nada Que conta uma bala Que assina o balado Nós que patrocina Só senta e repara Tropada com massa passando bolada WN tá com nós Nós é chefe Terror dos playboy Tropa do faz acontece Sou de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece Adeus e quem tá do meu lado É que tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Música 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 Lá no novo, novo visual É que o mês inteiro pra nós vai ter feriado É que tá levando no salão do Manoel Que até careca quer mandar o platinado Que essa todo dia Trajadão de vírgula Tá aqui na regata e um pingente de ouro A traquei de lancha nessa ilha Igual pirata na calça do tesouro Nevô, nevô, nevô Nós não tá velho mas tá com o cabelo branco E com novinha conta só aumentando Rários menor no modelo praianos Rários menor no modelo praianos Saquei uma na avenida Por essa ninguém esperava Essa eu paguei a vida Sabe que ela tá branca Vê se não me liga que eu não vou tá na quebrada Vão carinha na beira da praia Nevô, nevô, nevô Nós não tá velho mas tá com o cabelo branco E com novinha conta só aumentando Rários menor no modelo praianos Olho pivete ou no estilo americano Anda do Elvis pra chegar final de ano O antinho vem com a tesourinha E os detalhe que faltou passa a maquininha Com belão na regra eu vou descer lá pra baixada Carrapa de Jack pra abrir as caminhada Que o olho de verde é que eles tem nas minhas paradas Mas eu progredi cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova, pelo novo Dinheiro no meu bolso Meia noite, polo branca Fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na agenda Natal e ano novo Da tesoura na cheve Visual cabulo Ano novo, vida nova, pelo novo Dinheiro no meu bolso Meia noite, polo branca Fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na agenda Natal e ano novo Da tesoura na cheve Visual cabulo Todo tipo de zepovinho quer saber o que eu faço Não piso nem na grama porque inveja é mato Se o sono dela tá leve eu tiro o mó barato Mas a sola do pé é meu lugar sagrado Mas atualizo o patinado Mando um navalhado pra ficar chave de enquadro Hoje eu tô bonito eu fiz combato pra caralho Cabelo na régua, bigode alinhado Tá ligado? Não podia ter um boot caro Hoje tem várias no pé então gato eu tô sem espaço Mudão K.S a volta dos humilhados Ditado é antigo Cê sabe se é fato Pode e foi exaltado O Manoel Hoje eu vou cortar no seu salão Deixa jantado pro tubarão Vai lançar o nevoa quebrada parou No fio ao fio do vilão Manoel é o caralho, velho é o paté Hoje eu vou cortar no seu salão Deixa jantado pro tubarão Vai lançar o nevoa quebrada parou No fio ao fio do vilão Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho mas tá com cabelo branco E com novinha a conta só aumentando Olhos menor do modelo praiano Olha o nego black do cabelo arte Todo carimbado cheio de tatuagem Lembra o ano 2000 que noiro pivete O frisado de hoje era o nova jet Banho de navalha, pente na gilete Mó breque, mó charge Jocado e a cara do enquadra É nóis Perfume italiano, cheiro da Dior Fora o cordão, dois quilo Doutor Ciccolo, ignorante Abinapolo, amarelo ou ou branco Esse deixou vários perguntando o plano Aí que a apostada fica valorizada Juliette, calente polarizada Bigode infinito, com cara de tralha Eu vou passar a virada na casa de praia Não foi cinco, foi sete mãos das peladas Pra quê? Pra lavar as caminhadas Aí, forte abraço pra todos os parceiros Que Deus abençoe a caminhada, falou Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho mas tá com cabelo branco E com novinha a conta só aumentando Rádio Pena, o modelo pra Eno Dingobel, Dingobel Ô Manoel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De maloqueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Eu vou, de cabelo branco eu vou No sol toca 01 e guia Escutando Let's go Lembrei quem que colou quando não tinha seguidor De nada oferecer Tava o GM, o RF Corte do ZK na gilete Dingobel, Dingobel Ô Manoel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De maloqueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Dingobel, Dingobel Ô Manoel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De maloqueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho mas tá com cabelo branco Fico notinha, gota só aumentando Rários menor, no modelo praiano 2024 eu vou chutar o balde Passar de foguetão e cabelinho na régua Me roda avião pra evitar os fraudes E um pingente brilhante pra cegar a inveja Eu lembro de quem falou que nós não ia chegar Vai se morder vai quebrar a cara quando eu passar Cabelo platinado, bigode de malandro De sarce alinhado pra chavear E é fato venciano, é modelo praiano Troca é nosso endereço pra querer tomar Ô Zé Povinho Vê se para de cuidar da minha vida Que eu tô daqui namorando essa vista linda E na favela sua inveja não é bem vinda De grife, polo, branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Ô Luz tá pra chegar, nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo De grife, polo, branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Ô Luz tá pra chegar, nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo Nevo, nevo, nevo Nós não tá velho mas tá com cabelo branco E com novinha agora tá só aumentando Olhos menores no modelo praiano Ô Luz tá pra chegar, nós é vitorioso Ô Luz tá pra chegar, nós é vitorioso Ô Luz tá pra chegar, nós é vitorioso Quem? Diz EGM De não sabem quem é De não sabem quem é De não sabem quem é Esse flow é inconfundível Sem desculpa, sem miga É porque quem sabe faz ao vivo Desenrola no bigode Uma levada do outro nível Levo na sola do pé Sou assunto desenvolvido Sim, novinho Porém vivido Sem balandro Sem mané Nós reconhece no sorriso Sacomé Não me misturo com qualquer conto No dedo meus amigos Pra dizer quem você é Só olhar quem anda contigo Tô de meca fumei Varante, marrento, atraindo os paquete Falou grano, eu tô dentro Não faz acontecer Já pouquinho, tô nem vendo Um dia, Zé Povinho Já pouquinho, sai dizendo E se eu faltar, sei não crê Mas hilário, tá sendo Prazeroso de ver Os dentão me entendendo Pra trairoso dizer que foi sorte Eu entendo Deve mesmo doer Se não gostam, lamento Tô de meca fumei E aí, Gê? Um forte abraço Mesmo você tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entender Que nós tá mudando A lanche é diversão As vezes deixa até jogar Pai de sete Porsche Descendo pra Capitólio Meteoro não Porsche com os fogo Causando alucinação Mansão de três andar Piscina, bordo infinita Café da manhã Na cama Nós só vivem a vida Pega o jet ski Bota pra se falar Cê nunca vai me ver Andando sem silicone nada Nós é cliente VIP Elas andam e gritam Que é novo, vim entrar Nós é o rei do pizza Vai trocar de carro Igual trocar de namorada Que a noite comigo Entra na fila, espera Sentada e faz favor Só não venda carteirada Se não quer outras Quem ainda vende? Pega o jet ski Bota pra se falar Na água Cê nunca vai me ver Andando sem silicone nada Nós é cliente VIP Elas andam e gritam Que é novo, vim entrar Nós é o rei do pizza Deixa tudo ser resolvido Todo maloqueiro com dinheiro É mais bonito Ela jogando Segue brisando Na minha velha Cês sabem que minha cota É ser feliz viver De uma cota de uma bala Reclamar pra quê? Focado no progresso Fica em cabulou Beira da praia Nós tomo em quadro de novo O salve na maloca De outro lado Logo, logo, nós se tromba E meu aliá Quarenta grau Não é pesada É mídia Tá ligado, baby Quer vapor Geme no som Fala pra chucar pra descer Meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Geme no som Fala pra chucar pra descer Meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Prazer aos frentes Orqueça na porra toda Inteligente Não se rende Não desanda Quer falar mal no cara A cara vira moça Terro dos contos E o desejo das malandras Quer a lista das melhores Por quando eu quiser comer Deixa a família Me amora Me atrevoar Por isso curte a vida Sem se arrepender Por isso tira onda Pra onda a noite tirar Que nós vim pica na vitrine Nós que pa chocou piranha Pela jimpa Nós o whisky De preferência bucana Da vida nada Se leve um pouco ao job Usa fama Ela gosta do papai Que ela sabe que o papai banca Pega lancha E bota pra sopar na água Cê nunca vai viver andando Sem siliconada E se quiser eu pago Manda o pix Só safada Em cima dos dias Que ela está dançando O GM te amo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te amo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Sem crise Sem crise Sem namorada Hoje eu tô livre Ninguém tá puro igual o M5 Hoje é você que tá lá Longe do mau olhar Deixa eu chamar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Eu não atendi Sei que me deixou Sei que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? Então pra que chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tua lava ontem na beira do mar Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tua lava ontem na beira do mar Esse ano Noi vai no pique praiano Desça não desço pra praia Esse mil na carreta da Panameraia Que isso tá furgando Gordão de ouro branco Quando o sol reluzente bate na corrente Avisar que o track tá chegando Kenner no pé estilo 011 Bate e volta lá na 013 Fala essa história natural de bronze E chama a atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino, o noise é transparente Tem o ice-crank, gelo pra ficar E a Juliette é o colírio da gente Jet Pra bater na ilha Traz a Dilma as milha Olha o maloqueiro, salseiro Como curte a vida Jet Pra bater na ilha Traz a Dilma as milha Olha o maloqueiro, salseiro Como curte a vida Curtindo mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no Paco nós tá atacando fogo Isso que eu pedi Até que fiz nosso esforço Foi reconhecido no contento com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa o bagulho Ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Cipa voa Cipa voa Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Cipa voa Ele me ligou, mas eu não atendi, eu não, eu não atendi Oh, não, nas antigas você não tava aqui, você não tava aqui Oh, não, eu não atendi, ele me ligou, mas eu não atendi Oh, não, nas antigas você não tava aqui, você não tava aqui Eu senti te dizer que eu tô pra lazer Calibra a solda da naveira e vou descer pra baixada Vem pra te trazer o jetas, bebê Se a minha dona descobrir eu vou ficar aqui na praia E que praia, mó lua, geme, mais duas loucuras Nós pula nas ondas do mar História da UPI, que esse ano merece pra caralho Olha as favelas de Tirana, lazer Pro brulho, cortando o jet na água A fé de frente pra aula, que está maravilhosa Não me importo com as horas, descanso que eu tanto sonhar Ela me ligou, mas eu não atendi, eu não atendi Oh, não, nas antigas você não tava aqui, você não tava aqui Oh, não, ela me ligou, mas eu não atendi Eu não atendi Oh, não, nas antigas você não tava aqui, você não tava aqui Não vai não, ser mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão Na intenção de vir ela promete Junta todas a sua amiga e pula de bônus Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Vive do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que querem ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa água Pegue o jet que rebota pra chupar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo, modelo emicipado Elas puxam e acordam, me sinto uma guinada Pego o jet que rebota pra chupar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo, modelo emicipado Elas puxam e acordam, me sinto uma guinada No jet ela joga o cabelo Pousa e dá um zoom nesse rum A lancha desceu, o meu bonde já viou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar, pra tocar, me ajuda Fogando no mar Se é Guarujá ou é Cambori GM tá lá Botando essas bandida pra entrar no clima Morena, loira Se eu mostro um MD, amigo, vira, vira, bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave incomoda muito mais Independente, vai no corre Sabe bem do que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul ou quer litoral norte Guarujá Jureira, eu juro pra você que é seu dia de sorte É quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha na praia a semana inteira É quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou, pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou, igual trovão na sua rua A vida não é só flor, igual se fluente fregou Ai se eu não fosse, não corre do céu, só cai tua Mas hoje é casa com piscina, gente na marina PL no melt, na back da Louisville Sempre acompanhado com o bebê do corpo caro Começando nessa potança que eu sofri Pega o jet ski, bota a pá de pá na água Cê nunca vai me ver andando sem se ligou nada Cê nunca vai beber o slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski, bota a pá de pá na água Cê nunca vai me ver andando sem se ligou nada Cê nunca vai beber o slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Eu cansei de surfar na sota, hoje saquei da lancha Busquei o jet com o jejete lá em Garatá É que os bigode faz com o preto tigrinho que banca Ainda dobra banca, pra ver ela jogar 911, paz, sorri Que no passado sou vários pra chorar Hoje tô vivendo constante, queimando um na plant E lá no bololo te levo pra jantar Pega o jet ski, bota a pá de pá na água Cês nunca vai me ver andando sem se ligou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit que empaca Pega o jet ski, bota a pá de pá na água Cês nunca vai me ver andando sem se ligou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit que empaca E aí E aí E aí E aí E aí